A polícia segue com as investigações da operação Gato de Botas. Dois médicos foram presos hoje de manhã em um condomínio de luxo em Birigui. Eles são suspeitos de furto de energia. A polícia chegou ao condomínio de luxo onde os dois médicos moram logo nas primeiras horas do dia. A fraude foi constatada por técnicos da CPFL. Os policiais também cumpriram mandados de busca na clínica em que atuam os profissionais. Eles ficaram surpresos com relação a serem convidados a acompanhar até a delegacia. E mais ainda quando foi dada a ordem de prisão em flagrante. O caso foi registrado como furto qualificado mediante fraude. Os medidores de energia e os celulares dos médicos foram apreendidos para perícia. Na delegacia, tanto o cardiologista como o clínico geral ficaram em silêncio durante o interrogatório da polícia. Só vai manifestar em juízo. Nós faremos a investigação a respeito dos fatos. Precisamos de um laudo pericial para efetivamente constatar maiores detalhes a respeito disso. E a investigação vai seguir. As prisões são um desdobramento da operação Gato de Botas 2, que começou em julho desse ano. A polícia descobriu por meio de escutas telefônicas um esquema que há mais de seis anos fraudava dezenas de medidores de energia. Os organizadores presos na primeira fase da operação eram eletricistas que trabalhavam sob encomenda, beneficiando vários estabelecimentos comerciais e residências. A polícia segue com as investigações. A população também com essa investigação em andamento acaba colaborando. Possíveis pessoas que estão cometendo esses crimes, elas acabam fazendo denúncias. E nós, todas as denúncias são checadas. Os médicos passaram por audiência de custódia hoje à tarde e foram liberados.